Música Salve rapa, iniciando mais um vídeo E mano, tô de volta Rapaziada, eu não vou gravar esse vídeo com a GoPro Porque eu esqueci a GoPro lá na casa do meu irmão Porque eu fui trabalhar, tá ligado? E eu tava na intenção de gravar um vlog Só que mano, eu não gravei, tá ligado? E rapaziada Tem adesivo do canal ainda Mesa Adesivo do canal Não vai dar pra ver porque a câmera frontal Não dá, né mano? Ou tudo ao contrário Então, o que acontece rapaziada? Hoje eu vou estar dando um banho na Mubi Mesa Colo no meu Instagram, vai estar aparecendo aí agora E corre na página do Do JR, beleza? Ele vai fazer outro banner pra nós Mesa? E cola no canal dele também, mano Não é que é gente boa pra caralho Rapaziada, é o seguinte Hoje eu não tô dando um banho na Mubi Ela tá muito tempo parada Tipo, praticamente jogada, tá ligado? E tem dois moleques interessados nela Tem dois moleques interessados E... O que que acontece? Tem dois moleques interessados Um tá querendo trocar, mano Um tá querendo trocar Numa motinha ali que eu gostei, tá ligado? É... Numa motinha que eu gostei E... E tem outro que... Que quer dar o dinheiro, tá ligado? Então se um quiser Se não der pra ver Pra ele vir buscar Eu pego o mano que já tá pra vir buscar, entendeu? Então... Agora praticamente já tá vendida, rapaziada Então vamos... Vamos dar um banho nela Tá ligado? E eu só tenho a agradecer vocês Estamos quase... Cinco mil inscritos Mesa também, exatamente com... É... Quatro mil novecentos e vinte e quatro inscritos Beleza? Mano, cadê meu chinelo, cuzão? Eu não tô achando meu chinelo Já tem uns dias, já... As... Que sol da porra, mano Vamos trocar a câmera aqui Mesa, vamos colocar a de trás Porque eu tô gravando com o celular Mesa? E vamos dar um banho na bichona É nóis Bom, rapaziada Bora preparar os bagulhos, né? Mano, faz tempo que eu não vejo nem minha mob, mano Papo reto Tô... Mano, tô... Sei lá, velho Não tô curtindo muito, sabe, rapaziada? Antigamente eu era mais apegado e tal Mas hoje, mano Sei lá, tio Depois que aconteceu os bagulhos Eu desanimei, tio Sem dinheiro pra arrumar Se eu tivesse dinheiro Já tava arrumado E já tava andando, né, mano? Ai, cara É pra virar agora Fica difícil, né? Vamos ver se eu consigo Essa outra mão Porque, mano Tô segurando o celular Colocar no meio das pernas aqui, ó E vira Tudo tem jeito Tá bom Colocar até demais Ai Será se falta o sabão, rapaziada? Shampoo? Será se falta... Deixa eu pôr aqui Depois eu coloco no lugar Certinho Então, rapaz Mano Você é louco Com a GoPro é mais fácil de gravar, rapaziada Bem mais fácil Porque Com a GoPro É bem melhor, mano Sei lá Qualidade fica bem Mó chave Fica tudo diferente, mano Tudo É isso, mano Vamos ver se aqui Que lugar, né? E vamos lá na Mobi Mobi tá lá na frente E, mano Não dá um talento nela O canal tá muito parado, véi Cê é louco E eu nunca fui assim, não Vamos dar um talentinho Se liga A cor que tá essa mobilete Ai, ai Será se tá suja, gente? Será? Nem tá, né? Nem tá, né? Nem tá, não Tá limpinha Ó Limpa, limpa, limpa Ó As marias Nem parece que eu sou o dono Falar a real Depois eu vou arrancar Essa placa, rapaziada Porque eu não vou passar Com a placa, não, mano Entendeu? Então, vamos pegar um tijolo Como ela tá assim O pezinho, né, mano Então, vamos colocar o tijolo aí E Encostar ela no tijolo Pra ficar ela em pé, sabe? E vamos Como é? Vamos desconectar isso aqui, ó Nossa, ficou no banco Eu ia subir, né? Mas não vou subir, não Ó, vamos desconectar isso Que é o chicote, né, mano? Vamos tentar desconectar com ela Ai, desconecta, carai Pronto Primeiro foi desconectado Da bobina aqui, ó Vamos desconectar também Eu já sei qual é qual, tá, rapaziada? Sei, vou tirar a bobina do lugar Tá queimada essa bobina Não presta Esse aqui é do farol Esse aqui é do CDI Vamos tirar Tirei Tirei Tá, falta mais qual aqui? Falta esse aqui, ó Beleza Já foram todos soltos Aqui, ó Já foram todos soltados São todos esses aqui Do chicote, tá? Aqui tá o CDI Aí meu pai fez o chicote Funcionou Só que aí A bobina tá queimada, mano Ela O que que tá acontecendo com ela, rapaziada? Ela Às vezes ela dá faísca E às vezes não Tipo Você bate a primeira vez no pezinho Aí ela dá faísca Aí você bate a segunda Para de dar faísca Você espera um minutinho Aí ela volta A dar faísca, tá ligado? Então Nós achamos o problema Não é o CDI Que o CDI ainda se testou Na mobilete do amigo meu ali Com motor de bis Entendeu? Então Vamos pro talento, né? Deixa eu pegar esse Potinho aqui Nossa, tem um barulho aqui atrás, mano Então, rapaziada Coloquei aqui tudo no lugar Fim mesmo Depois eu vou tirar a anteninha E a placa dela Porque a placa vai vir Vai Vou deixar guardado Mesmo se Se eu for pegar outra cinquantinha Não sei Ou se Ou se eu tiver outro mobilete Entendeu? Ou até se não tiver mais mobilete Tem cinquantinha Eu vou deixar ela pendurada Na parede, mano Entendeu? Vai ficar com um enfeite É Aqui eu vou tirar a anteninha Mesmo Porque a anteninha não é minha Do meu pai Meu pai me deu, né, mano? Mas mesmo assim Eu não vou passar, não Mesmo O freio, mano Eu arrumei, mano Você é louco Não dá nem uma hora de vender O freio Fui com o maior toque, rapaz Ó, não bate mais Antes Antes o cubo O que tava mexendo Pra isso que dava aqueles estralos Então eu arrumei, mano O bagulho ficou mó pelo Pelo do cabelo Então, mano Vamos nessa Tirar primeiro o banco Beleza? O banco tá quebrado O bagulho, mano Por isso que ele não fica preso Não tem o bagulhozinho daqui, ó O banco já veio desse jeito Tá ligado? Então não tem as Os dois parafusos que passam aqui, ó Aí só prender Mas não tem Mano, agora o sol tá queimando Cozão Aff Então, é isso, rapaz Vou pegar a mangueira Vou deixar o celular Aqui assim, ó Fimando pra vocês Então fica com o fake aí É nóis Fimando pra vocês Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL